Você vai continuar sem dinheiro até fazer isso. Libere o fluxo do dinheiro hoje. Se você está cansado de lutar mês a mês, de sempre estar em um aperto financeiro e nunca ver o dinheiro fluir em sua vida, eu preciso que você escute isso com atenção. Muitas pessoas carregam bloqueios que limitam a entrada de prosperidade e enquanto esses bloqueios não são removidos, a abundância continua travada. Hoje, vou ensinar uma prática poderosa que você deve realizar com urgência. Essa oração é um pedido de libertação, um desbloqueio espiritual que vai permitir que o dinheiro finalmente flua para a sua vida. Mas, para que isso funcione, você precisa acreditar com toda a sua alma. Liberte suas amarras financeiras agora mesmo, a partir desta oração, e abra o caminho para a prosperidade entrar em sua vida. Siga cada palavra com fé e observe as portas se abrirem para uma nova realidade financeira. Vamos fazer isso agora. Logo após essa oração, a sua vida começa a mudar. Relaxe um pouco e acalme o seu coração. Respire fundo por alguns segundos. E quando estiver pronto, pode iniciar a oração. Pai amado, Deus de infinita abundância e misericórdia, venho a ti hoje pedir a tua ajuda para desbloquear as bênçãos financeiras em minha vida. Eu peço, Senhor, que liberte-se tudo o que está preso e permita que o fluxo de riqueza se manifeste agora, sem interrupções. Quebra, Pai, todo o laço de escassez, toda a energia negativa que impede o dinheiro de entrar em minha vida. Senhor, limpa todos os bloqueios que carrego, visíveis e invisíveis, e abre o caminho para que eu possa prosperar. Eu me liberto de toda mentalidade de falta e acolho a abundância que é meu direito divino. Com fé e confiança, aceito que, a partir deste momento, o dinheiro e as oportunidades vão fluir para mim sem interrupções. Ilumina meu caminho e fortalece minha determinação. Que eu veja com clareza e aproveite as chances que colocares diante de mim. Quero caminhar ao lado da tua bênção e ver a prosperidade se concretizar em minha vida. Pai, renova minha mente, limpa minha alma e prepara meu espírito para receber o melhor. Eu agradeço, Senhor, por cada oportunidade de crescimento e cada porta que se abre a partir desta oração. Prometo honrar e valorizar toda a abundância que chegar, utilizando-a para o bem de minha vida e das pessoas ao meu redor. Declaro que estou pronto para receber e multiplicar o que me será dado. Senhor, sei que enquanto não quebrar essas correntes que me amarram à falta, continuarei preso em um ciclo de escassez. Por isso, peço a ti que estenda suas mãos poderosas e retire todo o bloqueio financeiro que me impede de prosperar. Liberta-me das limitações que eu mesmo criei e das barreiras invisíveis que atravessam meu caminho. Ensina-me a pensar, agir e a viver em sintonia com a abundância divina. Concede-me, Pai, a clareza para enxergar todas as oportunidades que estão ao meu redor. Que meus olhos espirituais estejam abertos para perceber as chances que me levarão à prosperidade, e que minha mente esteja fortalecida para acolher o fluxo contínuo de riqueza que sei que podes me oferecer. Ajuda-me a acreditar de coração aberto que mereço receber cada bênção de prosperidade. Remova de mim qualquer sentimento de medo ou dúvida que possa impedir essa bênção de entrar. Que eu me liberte agora de qualquer crença limitante que criei sobre o dinheiro e a abundância. Eu aceito que o Senhor deseja me ver próspero e me entrego a esta verdade com fé e convicção. Que a partir deste momento, tudo aquilo que impedir o dinheiro de chegar até mim seja dissolvido. Eu peço também, Senhor, que abençoe o trabalho das minhas mãos. Que cada esforço meu seja recompensado com frutos abundantes, e que esses frutos tragam alegria e sustento para mim e para aqueles que amo. Que eu seja capaz de realizar meus planos e que minhas iniciativas sejam guiadas por Ti, para que sejam bem-sucedidas e prósperas. Renova minha energia e disposição, Pai, para que eu possa colocar em prática tudo aquilo que é necessário para construir uma vida próspera. Dê-me força para vencer a preguiça, o desânimo e qualquer outra força negativa que tenta me afastar dos meus objetivos. Que eu mantenha a determinação e a disciplina para transformar minha realidade. Que onde havia falta, agora haja plenitude. Onde havia preocupação, que haja paz. Eu aceito que a abundância financeira é uma parte natural do meu caminho e permito que ela flua livremente. Que todas as portas que antes estavam fechadas para mim se abram, e que eu tenha coragem para atravessar cada uma delas sem hesitar. Pai, declaro que estou pronto para deixar o passado para trás e abraçar o novo. Eu aceito a sua providência e entrego-te todas as minhas preocupações financeiras, certo de que estarei amparado e guiado. Que eu jamais me esqueça de que tu és a fonte desgotável de prosperidade e que, ao confiar em ti, não me faltará nada. A partir deste momento, eu decreto que toda situação de dívida, todo ciclo de falta e qualquer barreira de escassez seja dissolvido pela tua luz. Que minha vida financeira seja renovada e que cada nova etapa traga oportunidades de crescimento e abundância. Que eu me torne um exemplo vivo de fé e confiança no teu poder. Eu abro meus braços para receber, com gratidão e humildade, tudo o que o Senhor deseja derramar sobre mim. Que minha mente e meu coração estejam sempre em sintonia com a tua vontade, e que a riqueza que chegar seja multiplicada e utilizada para o bem. Que eu saiba valorizar cada bênção e seja generoso com aquilo que recebo. Peço, ainda, que minha vida transborde prosperidade para todos que estiverem ao meu redor. Que minha casa, minha família e todos que me cercam sintam o impacto das bênçãos que o Senhor traz para minha vida. Que a minha prosperidade seja um canal de luz e esperança para aqueles que precisam. E, por fim, Senhor, eu te agradeço por ouvir essa oração. Sei que nada é impossível para ti que, ao te confiar meus anseios e necessidades, posso descansar, pois estou em boas mãos. A partir deste instante, creio que o dinheiro fluirá em minha vida de maneira contínua e abundante. Amém.